mostrar a parada aqui para vocês ó isso daqui é uma corretora aí ó é isso aí anderson essa é a ideia mano contribuição esse é um dos maiores valores da vida gente altruísmo esse é foda esse transformou minha vida malandro depois que eu entendi isso mano eu juro para você não preciso jurar aqui mas o depois que eu entendi isso a minha vida mudou da água para o vinho literalmente depois que você entende o valor da contribuição para mim isso acho que é uma das maiores missões que a gente tem aqui quando falam de missão manja o emissão mano é contribuível é o resto é e eu tenho certeza que ele falou com todo amor no coração mano porque é isso mesmo velho vou até pôr de novo cadê ó exato já assistiu um filme mano esse filme ó é pass it away corrente do bem português é ou não é você já deve ter assistido esse filme se você escreveu isso se você escreveu isso e não assistiu esse filme assista e se vocês que estão aqui velho não assistiram assista é um filme de uma história verídica de um garotinho de las vegas se eu não me falar em português é corrente do bem galera a mano paga lá se você colocar no youtube vai ter pago na armas em qualquer lugar 10 15 20 conto é aprendizado para o resto da vida esse filme esse filme é muito foda irmão na moral simplesmente passar para frente é simplesmente isso essa é a ideia do filme essa ideia esse filme é muito doido velho se bom mano precisa quem não assistiu assista por favor inclusive na época que eu era coach eu passava esse filme como como parte do processo de coach ok do que eu era muito bem né manja fazer a parte de um aprendizado de lição de história de vida mano é muito doido isso daí e agora se liga te mostrar pra vocês aqui uma coisa eu não sei o que vocês estão vendo assim estão vendo a minha tela aqui né ó isso daqui é uma corretora certo isso daqui é uma corretora e quando você vai lá comprar e vender dá um exemplo pra você precisa entender o que que é o porquê que existe isso daqui ó ó e as famosas pool de liquidez as famosas puls puls de liquidez pulpa quem não sabe é piscina em inglês aí se liga na corretora na corretora você tem isso daqui ó que é o book de oferta tá vendo galera ó o book de oferta você tá vendo que tem um cara aqui ó ou uma pessoa x querendo vender a esse preço e aqui você vê que tem uma pessoa querendo a comprar a esse preço aqui ó também não fica explícito isso daqui ó tá vendo ó ó aí tu olha lá aí aí tem um spread aqui né que a diferença tal aí tu olha lá tu fala assim rapaz eu acho que nesse preço aqui tá bom tu vai lá tu vai mandar a sua ordem de compra e vai por preço que tu quer comprar pô beleza aí tem o cara querendo vender aí se não tiver no preço que tu quer aqui é a famosa se a vou deixar uma ordem pendurada porque agora o cara tá vendendo tá aqui ó btc brl sei lá eu a 197 mil mas eu quero pagar eu quero esperar cair sei lá eu passei 95 que é exatamente o que que esses caras estão fazendo aqui ó então tem gente falando assim ó eu pago 195 mil e 500 e tem gente falando assim não ó eu vendo por 197 850 isso é o book de ofertas ou você pode ir lá simplesmente e comprar btc fazendo o que fazendo o que é ordem de compra o preço de mercado o que é o preço de mercado ao preço que tiver o compro entendeu o preço que tiver o vento beleza entendi isso daí aí como é que é no mundo das finanças descentralizadas das dex as famosas piscinas então ó como é que funciona a não vou fazer aqui não vou fazer lá não vocês entenderam isso daqui é vou fazer aqui mesmo foda-se nas dex é o seguinte eita o que aconteceu aqui gente eu não sei agora como é que volta aqui ó lá existe uma parada que a galera chama de piscina só não sei porque tá assim aqui ó de piscina né que apul a pula a famosa pude liquidez e liquidez vou desenhar um quadrado só para pagar esse rolê aqui ó isso não é isso daqui não calma aí eu gosto de desenhar né fica mais fácil eu só preciso arrumar aplicativo que que dê para desenhar escrever ao mesmo tempo aí vai ficar da hora show a pude liquidez beleza aí vamos pegar esse separa aí ó ó ó que tá aqui ó btc eu vou representar btc de azul tá é o parque tá ali aí brl né btc azul 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 e brl certo o que que acontece nas dex galera lá a gente não tem esse book de oferta lá não existe isso lá simplesmente você vai num ambiente mostrar para vocês ó vamos ver se vai dar certo isso que eu vou fazer aqui ó ó se vem aqui nesse lugar aqui por exemplo ó é eu não quero conectar minha carteira swap sei lá e deixa eu pôr da panqueca que é mais bonitinha ó o mundo das finanças descentralizadas você simplesmente vem aqui e fala assim ó eu quero comprar tanto quero trocar x é no caso ali ó btc por brl e pronto ele só te dá aqui ó você não tem o book de oferta tá vendo ó ó você não tem o book de oferta e como essa parada é descentralizado que os caras inventaram as puls e aqui tá como farm mas é a um tempo ó ó as puls e liquidez que são os pares que você pode negociar é só que na centralizado seu dinheiro tá na mão de um terceiro beleza seu dinheiro tá na mão de um terceiro e esse terceiro aqui ó você diz no sisteminha dele que você quer comprar e vender por um x no mundo da sem das 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 finanças descentralizadas não existe isso existe uma pool de liquidez onde você põe né a sua grana quem quer ganhar dinheiro no mercado põe a sua grana aqui para que para quando uma pessoa vir aqui ó ó cacete querer trocar querer trocar aqui ó tá vendo ó como não tem esse book aqui aí você que quer ganhar dinheiro pôr dinheiro para trabalhar para você você vai lá colocar um pouco de bitcoin opa bitcoin azul ronato ó vai colocar um pouco de bitcoin nessa piscina lembra que só tem uma piscina e um pouco de reais você vai deixar lá parado provendo liquidez por quê porque quando vem uma pessoa aqui ó querer trocar bitcoin por reais precisa ter uma reserva aqui não precisa e quando a pessoa vem aqui comprar trocar isso daqui ele paga ele paga uma taxa igual igual quem tá aqui ó quem tá aqui ó na na corretora quando você vai comprar e vender você paga uma taxa só que essa taxa vai para corretora é por isso que o cz que é o dono da baixa é o 11º homem mais rico do planeta entendeu ele tem esse sistema aqui ó para você ir lá e comprar mas é para ele ganhar dinheiro porque toda vez você compra e vende ele ganha uma taxa todas as corretoras centralizadas são assim aqui como não tem um book de oferta o que que existe existe o pool de liquidez que aonde você vai é todo exemplo aqui da panqueca já sei qualquer um coloca o seu dinheiro para as pessoas irem lá e trocar e aquela taxa que as pessoas pagam na corretora corretora centralizada é distribuída para as pessoas que estão colocando dinheiro aqui ó para provar liquidez e é por isso que eu ensino lá na comunidade e quem sabe fazer isso no mundo da defy ganhar dinheiro ao invés do dinheiro ficar parado na carteira você põe né os seus ativos você põe numa pool de liquidez no mundo descentralizado onde não existe um único dono onde todos nós somos os donos da corretora e essa taxa dividido para todo mundo que tá aí na pool da liquidez entenderam galera e é isso é simples assim no mundo das finanças descentralizada não tem esse book e aí todo mundo ganha ao invés de uma única pessoa ganhar ao invés de uma empresa ganhar todo mundo que vai lá e tudo isso é auditado velho é open source não não tudo né tem os golpes teus golpes teus golpes por isso que né você tem que saber o que você tá fazendo para não pôr seu dinheiro não golpe numa porque é um hacker num projeto que que não tem futuro que está ali para ganhar seu dinheiro que não vai dar em nada mas é assim que funciona o mundo das finanças descentralizado só para vocês entenderem o porquê que lá não tem esse book aí a gente põe o nosso dinheiro lá e vai deixar o dinheiro parado galera vai lá e troca aí e aí tudo através do que smart contract e aí é se aprofundar demais né e é muito conhecimento para passar aqui em poucos minutos não bate papo que a gente faz aqui no programa mas eu espero que quem tá assistindo aqui ao vivo quem veja depois entenda isso daí e entenda que isso é seguro porque quando você põe seu dinheiro lá e e é uma um protocolo seguro você sabe que você tá fazendo você ganha um recibo que a gente chama de lp se você for no canal aqui inclusive eu até ensino galera na moral ó ó nem na moral em na moral mesmo se você colar aqui no canal a playlist ó ó de fai ó tem os três vídeos aqui ensinando como é que faz tudo isso daí ó ó como fazer uma swap como fazer o steak ó ó como fazer steak tá vendo aí tá aí velho tá vendo como desfaz a lp tá aí tudo de gasto vocês ainda como cancela o contrato que eu pariu que é mais o que hein gente expliquei para vocês fazer uma coisa aqui o que como é que funciona isso e expliquei como é que faz tudo isso daí para você ganhar dinheiro agora você tem que saber onde vai por seu dinheiro nós vai tomar golpe não vai perder dinheiro só vai tomar na cabeça tem que saber você tá fazendo e é isso que eu ensino lá na mentoria mas aqui ó de graça para você estuda aí ó é o que eu falo velho na moral é mano aqui é muito é de verdade velho é muito conteúdo de graça aí de qualidade para quem quiser aprender só acompanhar todo dia que todo dia tem coisa boa fez sentido entenderam você não entendeu espera aí que daqui duas semanas a gente abre vaga para mentoria e aqui tá o operacional não é nenhuma indicação de investimento nem nada mas aqui ó como é que você faz o suado como é que você faz steak farm como é que você faz ele tem como é que você faz o contrato que eu pariu que é mais do que gente de graça aqui no canal ó porra na moral você não segue segue aí se você segue manda para alguém aprender aí pode graça com nós estamos juntos demorou preciso viver disso que se eu voltar a cantar fodeu mano quem aqui aqui da época da cantoria já era é ou não é e aí